Fala aí, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje estamos com mais um episódio da nossa série de WAPS. E nesse novo episódio, galera, nós simplesmente nós temos aqui com alguns objetivos básicos e começar algumas missãozinhas pra gente. Eu tô achando que eu vou trocar de fruta, galera. Eu vou ver se eu vim com a fruta melhorar pra me trocar, porque eu quero. Mas assim, galera, por enquanto, nossas missões vão aqui desde o... desse Green, o Chopper, o Zef e até o Mr... Mr... Wine, sei lá como pronunciar ele. O outro Mr... basicamente, galera. Vamos invadir essas carinhas, vai! Areia Movediça! Espinho! Tornado! Não sei se eu peguei a missão do Chopper, mas tá aí, né, Chopper? Eu acho que eu peguei essa missão, mas eu peguei a missão do Chopper. Peguei a missãozinha do Chopper. Eles ganham de mim? Não! Não ganham de mim, nem se eles quisessem. Aí, ó. Tô acabando o carro de todos eles. Pronto. Aí, ó. Recompensa. Já completamos a missãozinha do Chopper, galera. Eu só vou dar uma pulada aqui, que eu não tô afim de enfrentar o Brook, não. Agora não. Não é o momento certo. Mas, assim, primeira coisa, já começamos. Já completamos já uma missão aqui. Deixa eu jogar essa daqui. Ó, antes de eu enfrentar o Zef Perna Negra, quando eu achar ele, eu prefiro ter... Basicamente... Além de eu ter o Haki, que eu prefiro ter, né? Eu vou comprar umas comidas com ele, véi. Que comidinha tá bom. Comida tá muito boa. Eu queria estar com uma fruta melhor, mas vamos... Deixa eu ver. Nós temos uns três baú aqui. Eu queria pegar mais, né? Tá, mas tá. Nós tem que achar o carinha da bomba, né? Aquele que usa a fruta da bomba, né? Basicamente, que é um pouquinho chato encontrar ele. Chopper já foi. Temos o Zef. Temos também aqui o... Ben... Ben Trine. Ben Trine. Aquele personagem incrível de One Piece. E o Chopper também. Chopper... Chopper não. O Sop. Sop também. Dá pra ser encontrado, galera. Também vale o Sop. Eu acabei de dar um pau no Sop, véi. De verdade, galera. Antes de eu gravar isso aqui, eu acabei. Eu nem tinha visto a missão, mas se não... Aqui o Zef Perna Negra. Vamos aqui. Vamos conversar com o cara, né? Vamos ver se nós temos dinheiro... Acho que nós temos dinheiro pra dar e vender, né? Mas vamos comprar umas carninhas com ele aqui primeiro, né? Pô, a moeda aqui tá barata. A carne dele não é tão cara assim, não. Tomara que eu não gastei tudo em carne. Tomara. Não, não gastei, não. Mas vamos comprar mais algumas aqui, né? Mais umas duas. O cara tá indo pra longe. Vamos comprar mais algumas carninhas aqui, né? Mais umas... Seis... Umas vinte carnes, né? Vinte carnes. Não, não. Vinte mais, não. Vamos comprar vinte e três. Vamos comprar mais uma. Vinte e cinco. Vinte e cinco carnes. Vamos pegar aqui as carninhas dele e põe aqui na mão, né? Pra gente pegar já a missão dele. A missão dele só vai dropar o chapéu. Não que seja uma missão incrível, mas o cara é forte. Deixa eu ver. Eu tô com o Logie ativado. Vamos ver. Off, vai... Não quero... Eu quero Logie. Logie é on. Logie é off. Ok, Logie é on. Tá, beleza? Vamos pegar aqui missão. Ok, Zef, perna negra. Aqui, Zef, perna negra. Beleza, beleza. Zefzinho, bora pro pau. Vou começar com o Vasco, o ataque, meu TORNADO DE AREIA! Talvez um dos ataques mais roubados que eu tenho aqui é o TORNADO DE AREIA. E tal. Depois temos a areia movediça pra transformar o chão em areia. Depois, pra gente fechar, temos espinhos de areia pra completar aqui. Isso daqui foi mais do que o suficiente pra derrotar o Zef. Vamos ver aqui. TORNADO DE AREIA! Vamos ver se foi o suficiente aqui pra derrotar o Zef, perna negra. Tá, nós estamos enfrentando a Perona aqui. Nós demos um azar de enfrentar ela e ela tem esse ataque especial dela. Aí eu jurava que eu tinha comprado o Zef. O Zef não foi derrotado por mim. Aí eu vou ter que derrotar um inimigo mais forte do que eu. Então, né? A vida é essa, né? Vem aqui, Perona! Cadê o Zef? Eu acho que o Zef foi jogar no Vasco e não contou como derrota, galera. Que azar, velho. Nossa, que azar, hein? Porque ele foi jogar no Vasco. Certeza que ele foi jogar no Vasco, mas não contou como derrota. Maravilha. Nossa, que maravilha. Esse jogo, às vezes, me atrapalha mais do que me ajuda. Mas tá, vamos continuar a nossa busca. Então, galera, voltando aqui. Nós achamos o inimigo lá do óculos, né? Basicamente, tá bem aqui. Só falta o cara ter fugido. Ali, ó. Tá vendo ele ali? Tá bem ali, galera, pra gente enfrentar. O pulo... O pulo meu tá muito ruim, mas tá aqui o cara. Vamos tentar enfrentar ele. Vamos tentar derrotar ele aqui, ó. Ah, não cai na água, não, parceiro. Não cai na água, meu filho. Não cai na água. Você vai me atrapalhar e vai atrapalhar você. Então, entende aí? Cair na água é uma coisa ruim. Tanto pra mim, quanto pra você. Então, tipo assim, cair na água não é uma coisa boa pra gente. Onde é que eu tô? Eu só sei que eu tô... Tá, vamos ver aqui. Não sei o que que eu tô fazendo aqui comigo, não. Acho que eu buguei. É isso aí. Eu buguei no vento. Tá bom. Cadê o cara agora? Cadê esse cara? Tá, ele tá usando alguma nome da bomba por aqui. É, na água é horrível, galera. Lutar na água. É horrível mesmo. Então, bater na água, vamos ter que fazer um desafio muito grande, né? Que derrotar um inimigo na água, atando na água. Porque, nossa, daqui a pouco a gente vai começar a ficar tonto, né? Vou usar a minha habilidade aqui, ó. Pra gente derrotar. Vamos comer um pouquinho, né? Com isso. Recuperar a vida. Assim, não tá sendo um inimigo forte. Mas o ruim é que ele tá na água, velho. E seu ruim, nossa? Láminas do caos! Láminas! Hum! Hum! Toma, toma, toma! Cortes triplos! É, não ofereceu muito risco, não. Deixa eu ver. Cadê o cara, velho? Vamos tentar um ataque aqui da nossa Agumanumi. Tornado! Vai nessa! Não funcionou, não deu muito certo, não. Espinhos! Vamos ver se o Espinhos funciona. Ah, e o Espinhos já deu melhor, né? Vamos ver aqui. Ataque! Toda hora tá defendendo o ataque. Como o cara desse tá defendendo meus ataques? Eu tô ficando tonto de ficar debaixo d'água, galera. É horrível ficar debaixo d'água. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver a isso, galera. Essa batalha tá sendo mais difícil do que deveria ser. Não porque o inimigo é forte, mas sim por causa da água. Deixa eu tentar aqui um ataque mais dinâmico. Vamos voltar pra lá. Vamos tentar o ataque nosso. Nosso ataque... É verdade, ele é um capanga do corpo. Dá, então ele vai sofrer com o meu ataque mais roubado que tem. É... Qual que é o que seria? O ataque Spingles! E morreu! Ganhamos! Ganhamos, galera! Pelo menos ganhamos a recompensa. Já estamos no lucro aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, que sofrimento, galera. Que sofrimento foi esse. Lutar debaixo d'água. Nossa, é muito puxado. Tipo assim, não é que é super, hiper difícil, mas pô, é um negócio puxado porque... Assim... Porque, assim... Basicamente, nós ficamos com náusea, tontura e tudo mais debaixo d'água. Tipo assim, nem compensa pra gente. Spingles! Tô precisando de dinheiro. Então, por favor, me entregue sua grana, por favorzinho. Tá, nós temos aqui... Essa daqui também é uma das missões, se eu não me engano, é a missão. Tipo, depois do Yusopp, é ela. Mas eu não sei se eu deixo pro próximo episódio a missão dela. Porque, assim... Ó, nós já fizemos duas. Tem um Zef. Não, nós já fizemos duas. Faltam o Zef e esse. Faltam mais três. Ela é a quarta. Aí, tem aqui... Esse daqui eu nem sei com uma linha. Dá pra pegar até o dela. Nem se expõe também. Ah, o dela aqui... Dá pra pegar. Dá pra pegar pra esse episódio, galera. Dá pra pegar. Vai ser o dela. Vai ser tipo, assim, meio que, entre aspas, o último aqui. Dá pra pegar o dela. O dela tá aqui, né? Eu acho que eu derrotei ela fácil, velho. Não acho que ela seja um inimigo difícil. Mas, assim, também... Não acho que ela seja um inimigo que também... Não vai ser... Não vai dar um pouquinho dor de cabeça, não. Agora eu vou ter que apelar. Agora eu vou ter que apelar. Não queria apelar pra isso, mas tudo bem. Vamos apelar. Vamos aqui, ó. Apelação, doutor! Tornado de areia! Vamos ver se foi. Não acho... Ah, é. Ela sobreviveu. É. É. Ataque final de areia! Ué. Já foi jogado Vasco? Ixi, tô sangrando. Que droga. Meu Deus! Essa... Essa... Perona aqui tá me enchendo minha paciência agora, velho. Perona, tá me atrapalhando com a menina? Cadê a menina? Pô, Perona, você é chata, velho. Não que você seja forte, mas você tá sendo chata pra mim. Então, toma! Tornado de areia! Valeu de encher minha paciência agora pra você aprender. Ataque final! Toma aí. Agora você não vai conseguir me derrotar. Eu esperei minha vida? Pô, eu já tenho que comprar o item de cura aqui rapidinho. Ah, eu sou médico? Por que eu tô me preocupando em comprar item de cura se eu sou médico? O médico sempre tem um itenzinho na mão, né? Deixa eu ver. Eu derrotei a Perona até que fácil, né? Aí, eu voltei ao normal. Derrotei até que Perona fácil, mas, pô, por mais que eu tenha derrotado a Perona aqui, ainda assim... Ah, valeu! Você quer me dar level? Então tá, me dê level. Porque, sinceramente, eu peguei a missão aqui e foi inútil. Por quê? Simplesmente a Perona tava perto. Então, foi basicamente isso. Inútil. A missão. Ah, tá. Agora tem que, de novo, procurar. Galera, vamos procurar. Depois que eu achar eles, eu volto. Então, pessoal, voltando aqui, simplesmente eu achamos dois inimigos que eles spawnaram aqui. Então, vamos lutar primeiro com essa daqui, né? Que é a missão inicial, né? Vamos primeiro derrotar ela, pra depois derrotar o Zepo e a Perona Negra. Eu vou tentar só focar no espadachim mesmo. Vamos lutar de espada contra espada. Claro que a vantagem é minha. Vamos ver se ela vai dropar a espadinha dela agora. Nossa, defendeu o staff de espada. Adeus. Aí, ó. Pronto. Ganhamos a recompensa dela. Agora vamos pro Zepo e a Perona Negra, né? Que é o próximo que nós temos que fazer. Tipo, duas missões uma do lado da outra. Isso é sorte pra gente, né? Vamos aqui, missão. Ok. Zepo e a Perona Negra aqui. Beleza. Pegamos. Eu vou até testar a espada dessa Queen lá da Shopee, pra ver se é boa essa espada contra o Zepo e a Perona Negra. E nós tentamos derrotar ele na questão do Mano a Mano. Vamos ver se agora ele dropa o item dele, ó. Pegamos a missão dele. Vamos ver se agora ele dropa. Zepo, eu preciso do seu chapéu. De coleção, né? Pronto. Ganhamos. Derrotamos o Zepo e a Perona Negra também. Ó, 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 os Creeperzinhos dando aquela forcinha pra gente. Tá. Derrotamos, cumprimos mais da metade dos objetivos. Deixa eu dar um ataque nesses caras. É porque esses caras estão enchendo minha paciência. E pinhos! Tornado de areia! Aí, isso. Aí. Tá, completamos. Já falta, eu acho que falta duas missões ou uma pra gente terminar aqui as missões do episódio. Pô, velho, cadê aqui as missões? Vamos ver qual das missões da pauta. Tá, já completamos, completamos. Falta só dois soaps desse daqui. Falta duas missões. Pô, velho, esses caras não enchem minha paciência, velho. Tornado de areia! Ah, calma. Deixa eu ver se eu já liberei o haki. Ah, já liberei o haki, galera. Já estamos com o haki zero aqui, ó. Por quê? Porque os caras ficam me batendo toda hora. Aí eu libero o haki rápido, né? Vou roubando e vou liberando o haki. Pô, vamos testar aqui. Vamos ver. O haki do armamento. Haki da observação. Haki do rei. Aí, ó. Haki do armamento. Só do armamento, né, liberou. Então dá pra gente derrotar os inimigos que normalmente nós não conseguiríamos derrotar anteriormente. Usando o haki. É bom, é bom. Vamos ver aqui, ó. Vamos tentar só um ataquezinho de... Sim. Aí, ó. Pronto. Hit and kill. Só pra vocês ficarem espertos aqui. É, pra vocês ficarem espertos, sim. Aí, ó. Tornado de areia. Ataque... Não, ataque final, não. Espinhos de areia. Zef, 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 Zef. Eu já derrotei uma vez. Derrotar segunda não é difícil. E você também. Então, pessoal, voltando aqui. Bora enfrentar o Yusopp, né? Já peguei a missãozinha aqui já dele e tal. E vamos tentar derrotar ele aqui. Vou dar um soquinho nele pra ver se ele vem. Vamos ver se ele vai fugir. Ele foge! Vai ser bate no Yusopp. Ele foge, Sob. Bora. Bora no mana-mana, Yusopp. Bora. Bora no mana-mana. Eu sei que você pode, Yusopp. Eu sei que você é forte. Você é o rei dos piratas. Não, e como que eu disse? Ele é um bravo guerreiro do mar. Não sei quem... Ah, eu acho que é o bambu do Yusopp que ele tá utilizando contra mim. Tá, vamos, 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 Yusopp. Vai, você consegue. Ah, já acabou a luta. Foi tão rápido, Yusopp. Assim, você se der. Ah, a espada é ok. Vamos ver. Vamos ter esse shilling aqui do Yusopp rapidinho. Porque, pô, velho, só tem terra aqui. Não sei porque esses mobs não me dão pra terra. Mas tá, tem shilling aqui do Yusopp. E o que que ele acerta? Deixa eu ver se ele dá uma shillingada aqui. É dar uma shillingada. Só isso, é dar uma shillingada. Dá um tiro de shilling aqui, ó. É isso, eu nem tô conseguindo usar o shilling do Yusopp direito. Mas tudo bem. Vamos continuar, galera, que a gente falta ainda por último. Pra fechar, falta, eu acho que o... O Mr... O Mr. Tree, não. O Mr. Naime. Sei lá como que é. Aquele é o... O Balialina, basicamente. Ele usa aquela roupinha de Balialina. Não falta ele pra gente fechar. Vamos só aumentar um pouquinho nosso status aqui, ó. Com um tornado de fe... Aí você fecha aqui o tornado com esse ataque aqui, ó. É, não sobreviveu ninguém? Tá, né? Fazer o quê, né? Não sobreviveu ninguém. A gente tinha espinhos de areia! Tem mais aqui. Espinhos de areia! Você elimina praticamente quase tudo, galera. É isso. Ela só faltou ele. Eu acho que eu consigo derrotar ela, tranquilo. Agora que nós temos Haki, fi... Vamos testar nela aqui o nosso poder, velho. Pode que ela não é missão ainda, né? Vamos deixar pra parte que nós estivés na missão dela. Vamos... Vamos pra trás desse Mr. Tree. Desse Mr. Então, pessoal. Pra gente fechar aqui a missão. Temos aqui, por último, esse, né? O Mr... Eu nem sei o nome dele, mas tudo bem. Vamos na espada também. Eu acho que eu consigo derrotar ele na espada. Eu não acho que... Vou precisar apelar pra minha Agumanomi. E eu tô dizendo que eu sou o melhor espadachim do que um usuário de Agumanomi, galera. Eu acho que é isso. Eu sou o melhor espadachim do que um usuário de Agumanomi. É simplesmente isso. Eu... Ué, cadê ele? Ah, tirou sangue de mim? Não, mãe. Acabamos com ele. Galera, eu vou ser sincero. Eu sou muito melhor com espada, galera. Eu vou ter que ser espadachim. Não dá pra ser usuário de fruta, não, velho. Eu sou muito ruim com usuário de fruta. Mas como espadachim, filho, eu bato de frente com todo mundo, galera. Mas esse foi o vídeo. Vamos, antes de terminar o vídeo, abrir uns baús, né? Porque, pô, velho, a gente quer... A gente quer... A gente quer ganhar alguma coisa, né? Vamos ver esses baúzinhos, né? Vamos ver se nós ganhamos uma fruta boa, né? Pô, porque nós tá precisando aqui. Pô, com licença, eu tô no vídeo aqui. Então para de encher minha paciência. Ouvir de almirante, sei lá o quê. Vamos tentar aqui, ó. Vamos abrir alguns aqui, ó. Vamos abrir? Vamos só abrindo, filho. O que vim é lucro. O que vim é lucro, galera. O que vim é lucro. Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui. Vamos pegar mais aqui. Ok. Aqui também. Aqui. E aqui. Deixa eu ver. A fruta da invisibilidade. A fruta da areia de novo. A fruta da invisibilidade. Pô, vocês são muito chatos, velho. Peguei duas frutas da areia. Tá a hora de encher minha paciência, velho. Vocês são muito chatos. Vocês não são chatos, tipo, chatos legal, velho. Vocês são chatos irritantes. Tá, tamo com outra fruta da areia. Uma fruta da bomba, legal. Deixa eu ver. Eu vou tirar essa carne aqui. Vou usar a areia. Eu vou tentar negociar com alguém. Pô, você tá encher. Tá atrapalhando o meu vídeo. Você sabe disso, né? Então... Aí, ó. Isso que acontece. Quem tem que tentar atrapalhar o meu vídeo. Tá. Eu queria, sei lá. Uma fruta diferente. Não é uma explosão. Uma explosão é... Dá pra lutar. Não é ruim, não. A demissibilidade também é bem interessante. Eu vou fazer um vídeo só usando ela. Vocês vão ver. Mas tá, né? Vamos ver o que vai vir aqui. Tá, beleza? Veio muito mais minério. De novo minério. Um monte de minério. A fruta do espinho. Que, pô, pra mim é inútil. E mais minério. E a fruta das sombras. Sim, galera. Estamos com a Yami Yami no Mi. A fruta das sombras também é uma loguinha. Eu acho que eu vou comprar o Remover Fruta. E vamos pular pra ela pro próximo episódio. Que eu tenho certeza que, pô, velho. Vai ser parrudo usar a fruta das sombras no próximo episódio. Se o cara tivesse de vender chaves daqui perto. Eu já comprava dele aqui agora. Mas eu acho que ele não tá, não. Acho que vai demorar um pouquinho até pra dizer. Outro? Outro mister... É, sei lá. Mister Nime. Não sei lá como produzir o nome dele. Mas tá. Mas assim, galera. Vamos terminar esse episódio. Possivelmente o próximo episódio eu vou apelar pra fruta das sombras. E quem sabe, depois da fruta da sombras, nós ir pra fruta da invisibilidade. Espero que tenham curtido o vídeo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Se for inscrito e compartilhar o vídeo com todo mundo.